E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos e hoje a gente está com mais um vídeo de drone com o Mavic Mini. E dessa vez eu filmei um empreendimento premium da construtora PHV, que fica em Nova Lima, de vez aqui com BH, bem pertinho. E eu achei muito interessante, pesquisei na internet e fui lá ver ele e levantei o drone. Ele não está pronto, inclusive estou até no site aqui da construtora e o que eu achei legal é que ele tem 31 unidades, é um apartamento por andar. E o apartamento de lá tem 753 metros de área privativa, que é a área particular, fora a área de lazer que é bem maior também. Só que o que eu achei interessante também foi que você consegue subir com o seu carro lá para dentro do seu apartamento. Pode ser o primeiro ou o trigésimo primeiro andar, você sobe com até dois carros. Aí tem aqui uma foto dele, como ele vai ficar, né? Aqui atrás dele, na verdade a frente dele. E no Instagram deles tem aqui uma foto de um dia de uma manhã, que está cheio de neblina, para como é que fica legal. Imagina você acordar e estar nessa altura, num lugar desse. Aqui também tem uma foto, a parte de trás dele, né? Que os carros ficam aqui. Se você for subir com o carro para o apartamento, vai ficar nessa parte aqui. E esse novo estilo de vídeo que eu vou trazer aí, se vocês gostarem. Aí deixa um like, comenta aí se gostou. E agora eu vou soltar o vídeo. E é isso aí, valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.